Quando não aguenta o outro enfrenta Quando um arrefece o outro esquenta É sempre assim, 880 Nós os dois, eu e tu a tentar O nosso love é 880 Tenta, quando não aguenta o outro enfrenta Quando um arrefece o outro esquenta É sempre assim, 880 Nós os dois, eu e tu a tentar O nosso love é 880 Olha só pra nós os dois Ora estamos bem Mas depois O nosso love é 880 O nosso love é 980 O nosso love é 980 O nosso love é 980 Quando eu tô sentindo com esse sonho Só pra não surgir Eu só quero que dê certo 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 Se eu não aceitar as desculpas Só pode ser uma vez Amém? E aí 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 E aí